You in the middle Ah, Eve, você trouxe a lata? Porque eu já preparei tudinho pra ela Preparou o quê? Voilá! Eu peguei umas coisas que eu achei por aí e montei um armário Eu acho que vai ser bom guardar as latas aqui Armazenamento e exibição ao mesmo tempo? Interessante Né? Eu te disse, Lily Artemis sempre resolve o problema E aí E aí Eu acho que vai ser bom guardar as latas aqui Eu acho que vai ser bom guardar as latas aqui Ah, você tava falando sério então Nunca pensei que pudesse me ajudar Obrigado Vai fazer o meu cabelo? Não deixa sem graça Você ficou com isso na cabeça, né? Bom, vamos começar? Vamos Hum E aí O que achou? Hum Não sei Acho que tô mais confiante Adam O que você acha? Eu... Eu... Eu não sei Não me pergunta O que você acha 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 que Bem-vinda, terra o velho das... Ah, anjo! Não queria te pegar de surpresa. Não, não, tudo bem. O que te traz aqui? Kaya, essa é a mala, né? Não dá pra salvar a moto. Tá muito danificada. Ah, tá tudo bem. A mala é bem mais importante pra mim. É, é que, sabe, é que ela era da minha irmã. Quando eu perdi a mala, eu não sabia o que fazer. Eu achei que nunca mais fosse ver ela. Eu não acredito que você achou. Você é incrível, anjo. Não foi nada. Sei que você vai me ajudar depois também. Se precisar de ajuda, me avisa. Sim, anjo. Kaya. Ah, você viu a... Bom... Não é... Não, eu... Perdão. Não pense... Tudo bem. A minha irmã... Ela tá viva. Só que ela vai voltar. Tchau. 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 Anjo, você sempre pode vir me visitar se quiser conversar Talvez eu tenha alguma coisa interessante pra contar pra você Tchau, Anjo Obrigada de novo por comprar no Ferro Velho das Irmãs Bom, obrigada pela ajuda Até a próxima, Kaia Tchau 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 Ah, querida Que jeito estranho Tchau 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 Beleza, já podemos ir. Você se importa de trazer a paciente pra cá enquanto eu me preparo? Pode deixar. Ufa! Eu fiz tudo o que eu pude. Não ficou perfeito, mas o estado da paciente tá muito melhor. Su, você tá aí? Eu posso te sentir. Enia, você tá bem? Enia? Sim, suas mãos, elas são quentes. Fazia tanto tempo. Enia. Eve, meus sentidos estão voltando. Você me ajudou. Queria retribuir sua gentileza, mas não tenho nada pra oferecer. A única coisa que eu tenho é a minha música. Sua canção é o bastante. Aliás, devia agradecer a Lily, não a mim. Foi ela quem realmente ajudou. Tchau. 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 Ah, como eu esperava. Meus olhos não me enganaram. Excelente, Adam. Você pode cuidar disso também. Vamos para a hiperunidade. Injeção de energia na unidade secundária. Iniciando a ativação. Nossa, ficou mais claro. É, o que a gente está fazendo vale a pena. Certo. Se eu inseri o nome no aparelho de suporte vital, que mensagem é essa? Tchau. 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 É você, anjo. E por que um anjo visitaria o último gole? Veio ouvir música, talvez? Te pergunto mesmo. Achei que ia estar ocupada coletando restos ou negociando, como os outros. É. É o que eu estaria fazendo, se meu parceiro não tivesse estragado tudo. Ele entrou na área proibida, em busca de um tesouro pra ajudar a Zion e a loja. Foi o que ele disse. Aquele lugar é o Covil do Demônio. Por isso tem tesouro perdido lá. Covil do Demônio? Sim, Covil do Demônio. Uma câmara subterrânea onde gritos de neitibas ecoam. Até cheguei perto do lugar pra procurar meu parceiro. Mas eu voltei correndo, que nem um covarde. Depois disso, eu não ia mais conseguir continuar como coletor. Não posso ficar sem fazer nada se tiver neitibas envolvidos. Vou ajudar. Que? Por que? Você não vai ganhar nada com isso? Mas Cavalo Dado não se olha os dentes. Eu só quero saber se o Tommy tá vivo. Você tem que achar ele. Certo. Passa a localização. Enia, o que foi? E... O que houve? Você não tá cantando. Bom, é que... É o Su. Ele não tem vindo mais aqui. Eu ouvi que ele tem visto outra pessoa. Você acha que ele vai me largar? Não acho que o Su faria algo assim. Ei, não se preocupa. Deve ser só um mal entendido. De onde você tirou isso? Eu soube pelo Boo, um dos colegas do Su. E... Desculpa te incomodar com isso, mas eu não posso sair daqui com essas pernas. Você pode perguntar por aí e talvez descobrir o que tá acontecendo? Tá bom. Aguenta aí. Não precisa ficar ansiosa. Agradeço. Muito mesmo. Obrigada. O que traz um anjo aqui? Eu soube que você tem dito coisas ruins sobre o Su. O quê? Ah, tá. A Aenia deve ter comentado, né? Mas eu acho que isso não importa. Eu não vi mesmo o Su esses últimos dias. O quê? O Su largou o posto? Ele não é do tipo que faria isso. Foi isso que eu quis dizer. O que será que houve com ele? Tenho que investigar isso na ordem certa. Você sabe quem o Su estava encontrando em segredo? Eu... Eu não tenho certeza. Eles estavam longe. Ah, tá bom. Isso complica as coisas. É que eu também tinha sido. Isso. Você vai dizer que o Su... Aquele dia eu vou me demorar. Ele não meugula. Ele não meugula. Eu não meugula. Não meugula há um. Eu não meugula. Eu não meugula. Eu não meugula. Eu não meugula. Eu não. O que é isso? Ah, 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 ah! Ah, 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 saqueadores levaram a minha irmã Por favor, salva a minha irmãzinha Onde estão os saqueadores? Ali, naquele beco Não sai daqui Este lugar precisa de reparos Enfim Vou voltar pra unidade de entrada A cápsula onde a Lily tava presa? Eu tenho que correr Acho que sei onde Vou procurar quando eu for pras terras áridas É uma pena Será que eu ajudo? Por que? Anjo 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 A gente não é que nem você? Hein? Por que a gente tem que revirar lixo e ficar escondido dos neitibas só pra sobreviver? Hein? Mas, você não sabia? Como não? Todos vocês são anjos reais Existem muitos tesouros, mas nenhum é melhor do que o material que dá no corpo de vocês E com um corpo de última geração desses Eu preciso dizer Sinceramente, seria legal ouvir um obrigado pra variar E pra falar Eve, você tá bem? Foca em mim Você consegue? Cadê? Eles vendem no mercado com destino Não sabia que abordavam gente do esquadrão aéreo Não pode ser Eu nunca vi isso antes Acho que os Neitibas não eram o único problema dos humanos Vamos voltar lá pro abrigo E fazer manutenção Não pode ser Evie, você veio! Vem ver isso! O quê? Esse aqui é um medidor de sinal alfa. Esse aparelho usa a ressonância sutil do núcleo alfa para indicar a localização dele. Não alcança distâncias muito longas, mas... Você vai ver que é útil quando for para o local que o Orcal mencionou. Nossa, parabéns! Você vai me deixar sem emprego. Eu achei que você já estava sem. Sua pirralha. Obrigada por sempre me ajudar, Lily. E só... mais um. Vira de costas. Aqui. Deu. O que você fez, Lily? Mexi na distribuição de energia da célula. Seu corpo não parece mais leve? Ele... tá diferente. Se você tentar pular, você vai ver a diferença. Um... Se você for me Couple. Não. Vamos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchauzinho Eu consegui ter o anjo de perto Isso é suspeito Mandar uma criança em vez de falar comigo direto O que é esse programa? Praça Petelos É um pedido bem vago Talvez seja A gente vai sabê-la O que fazer? Esse som Eu não sabia Desculpa te incomodar, anjo Como pode ver, essa é uma loja de variedades Eu vendo de tudo Mas não consigo trabalhar, não mais Por quê? Bom, eu tinha um tesouro na loja Ele era tipo um anjo da guarda pra mim É um Buda de bronze dourado Um tesouro antigo e valioso Mas a minha filha Arin roubou ele Esse item protegia a loja Ela... Ela sabe o quanto era importante Aposto que ela quis vender no mercado Entendi Se quiser ajuda a mim, fala Obrigado, anjo Se você ameaçar os coletores no mercado Eles vão contar onde tá Ameaçar? Sim, anjo Por favor Traz de volta o meu Buda de bronze dourado Por favor Eu imploro Tá bom Vou ver o que eu posso fazer Olá Como vai? Que a benção da Mãe Esfera esteja com você Ah... Sim Encontrar você assim? É obra da mãe Ela ouviu minhas preces Se você veio até aqui embaixo Pela Mãe Esfera Eu sei que você vai ouvir o meu pedido Um favor? Eu tenho um irmão Gente boa Tão devoto quanto eu Se não mais Por falta de sorte Ele não conseguiu sair de Eidos 7 Antes de submergir Eidos 7 Agora Eu seria ingênuo De achar que ele sobreviveu Porém Eu queria ficar com o livro da fé dele Era valioso pra ele Pra nós O livro vale mais que as nossas vidas Meu irmão era um bibliotecário Na biblioteca de Eidos 7 Conhecendo ele Provavelmente ficou naquele lugar Até o fim Pra proteger Por favor Tenta tirar o livro da fé Da biblioteca Ele tem um círculo dourado na capa Então não deve ser difícil de achar Tá bom Obrigado A mãe vai te proteger Na sua jornada Tenta tirar o livro da fé Tenta tirar o livro da fé Tenta tirar o livro da fé O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Viu? Não é interessante? Ah, claro que é. A curiosidade move a humanidade. Estamos sempre aprendendo. Olha, eu tive uma ideia enquanto pensava onde arranjar registros de humanos orgânicos. Soube que você visitou o centro de registros NITO7. É verdade? E conseguiu pegar uma hipercélula? É meio verdade, mas... Eba, então por favor, realiza o meu desejo. Quero que você ache informações sobre humanos orgânicos no terminal do centro de registros. Eu boto fé em você. Eu boto fé em você, por favor, por favor. Mas o centro de registro já tá... Eve, Eve, você deve conseguir se conectar ao terminal pelo botão da porta na entrada. Lili, você quer ir junto? Fazer o quê? Eu sou curiosa. É claro que eu quero aprender mais sobre a civilização que veio antes. Tá bom. Eu dou uma olhada quando tiver em NITO7. Ah, eu sabia! A gente tem alguma coisa em comum, afinal. Tudo bem, então. Eu vou ficar aqui esperando pacientemente. Vai! Pode ir! Claro, claro. Tô indo. Esse enigma é mais complicado que o anterior. Será que eu ajudo? Eu sinto o desespero do cliente. Eu vou ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL